Eu queria agradecer à comissão organizadora pelo meu convite, pela possibilidade de estar aqui falando de bioremediação, que geralmente nós somos esquecidos da nossa área e eu acho que a ciência do solo tem bastante, a microbiologia do solo, a bioquímica do solo tem bastante a contribuir nessa área. Também é um prazer conhecer a professora Márcia, que vai dividir aqui comigo esse momento no simpósio. Bom, a turma repetiu um tema avanços e limitações, eu vou tentar falar um pouquinho antes do uso, porque a gente precisa da bioremediação, relembrar alguns conceitos e vou falar primeiro das coisas ruins, das limitações, depois vamos tentar falar das coisas boas. Eu tentei fazer uma abordagem um pouco mais geral, não me deter tanto em resultados, porque a organização nos deu 30 minutos e a gente vai tentar manter esses 30 minutos. Então, necessariamente, nosso principal problema é a contaminação, não tem como a gente começar a falar de remediação sem falar de contaminação. Então, vamos falar de uma maneira bem geral quais são os grandes problemas que a bioremediação tem ainda para se consolidar como uma técnica, como uma estratégia extremamente adequada, tecnologia limpa, de baixo custo, etc., para convencer a indústria, que geralmente é muito conservadora e geralmente tende a adotar outras técnicas de remediação mais consagrada e que geralmente dão um resultado mais imediato. Bom, falar de contaminação ambiental é uma novidade para nós, todas essas imagens aí são imagens do Brasil, então nós estamos inseridos num ambiente com contaminação, essa contaminação do solo, da água, da atmosfera, do sedimento, é fruto da nossa forma de viver, então necessariamente o consumo de recursos não renováveis, demanda de alimentos, demanda de água, a industrialização, certamente nós vamos ter um desportamento desses recursos e certamente não vamos produzir resíduos, resíduos urbanos, agrícolas e industriais. Então, não tem como fugir do preço do progresso. Ali, para vocês terem uma ideia, aqui é a cidade de São Paulo, né? Eu imagino que viver nesse fogue não deve ser uma situação muito agradável. Mas, eu moro em Porto Alegre e de manhã cedo eu moro no morro, de manhã cedo a gente vê esse famoso fogue de Los Angeles lá em Porto Alegre. É uma interação de ozônio com essas partículas de suspensão e forma essa nuvem marrom que a gente está submetido todo dia. Então, na realidade, não podemos começar a falar de remediação sem falar dos contaminantes. Isso aqui é só uma classificação geral de contaminantes. Para a gente apenas ter uma ideia, na realidade eu gastei um tempo fazendo essa transparência, né? Para tentar mostrar para vocês aí a classificação geral dos orgânicos e do orgânico, tá? Nós temos aí os principais, conforme nós vamos mostrar o levantamento. A contaminação por hidrocarbonetos, seriam então esses hidrocarbonetos transplorados, principalmente bosta de combustíveis, combustíveis líquidos, etc, que são os principais contaminantes. Não sei se esses são os principais, porque são os mais noticiados, são os que são detectados. Na realidade, tem muita coisa aí do nosso solo que a gente não tem a mínima ideia, por conta de outras limitações que a gente vai falar mais adiante. Bom, em termos de áreas contaminadas, até o meu último levantamento, nós encontramos pelo menos três indicações. Agora, a conversão com a professora Márcia, ela disse que o Rio também já está com a sua. Mas, identificamos alguma estrutura governamental tentando identificar o problema, tentando mapear, tentando fazer um inventário da contaminação. Temos, por exemplo, esse CISOL, o CISOL, desculpa, que eu vou ler, porque ele é meio grande o título. Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solos Contaminados. Isso é uma iniciativa do Ministério da Saúde, na realidade. Tem aí cinco, seis anos desta iniciativa. Qualquer um pode se cadastrar e cadastrar as suas áreas, porque, na realidade, o Ministério da Saúde está buscando a prevenção de doenças. É uma estratégia de prevenção em saúde. Na realidade, com essas cinco mil e poucas áreas que a gente vai identificar, quase seis mil áreas, eles detectaram uma população exposta de doze milhões de pessoas. Então, este que é realmente o objetivo do CISOL. Tem outro dado aí, mais recente, da Agência de Proteção Ambiental de Minas, já com quase 500 áreas. E a nossa clássica ponte de referência, como tudo, em termos de agência ambiental, é a CETESA. Inclusive, o seu levantamento de áreas contaminadas e reabilitadas, que é publicado anualmente, à medida de que há entrada e identificação de novas áreas. Seguindo o modelo que a UCEPA tem. A UCEPA tem todos os Estados Unidos mapeados, em termos de contaminação, e é muito fácil a gente acessar nisso. Só para você ter uma ideia, das áreas contaminadas e identificadas em São Paulo, a grande maioria deles são postos de combustíveis. Alguma coisa, 14% na indústria, mas 78% são postos de combustível. Basicamente, hidrocarbumentos lineares, produtos do refil do petróleo. Bom, esta é uma visão um pouquinho mais ampla dos tipos de contaminantes detectados nesse levantamento da CETESA, conforme vocês podem ver aí. A letrinha está pequenininha, né, pessoal? Mas, na minha apresentação, está uma boa. Mas, vocês começam a ganhar helinas, dioxinas, radionuclídeos, fitalatos, biocidas, decedidas, espermóides, excessos solventes. Ou seja, não é só o universo dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos têm o seu papel aqui embaixo, estão enquadrados aqui dentro. Representa aí uma grande quantidade desses contaminantes. em função, obviamente, por conta desse monitoramento intensivo dos postos de combustível. É o seguinte, eu quero dizer que não existe mais nada. A nossa experiência aqui no Brasil, se a gente for só um pouquinho, acha muita coisa, né, em todos os aspectos. Bom, apenas recorrando as técnicas de remediação, qual é a remediação, né, é remediado, é dar um remédio para um problema, para uma doença. Então, é essa a ideia que se tem, as principais. No caso, o que nos interessa é a parte biológica. Desculpa, passei, apertei o botão errado. Bom, em termos de bioremediação, conceito clássico, né, é uma mistura de biotecnologia com engenharia ambiental, com essa intenção única de remover ou atemor, pelo menos, o problema da contaminação ambiental, né, as contralocalizações, também, outro conceito clássico, ou é no local, ou é fora do local, e também pode ser on-site, on-site, dependendo se a gente faz a remediação, uma escavação, por exemplo, que a gente retira, trata do mesmo local e devolve para o mesmo ambiente. Bom, em termos de, rapidamente, aqui, fazendo um revisor das técnicas de remediação, nós temos aí uma primeira classificação como estratégias, né, estratégias, na realidade, não é, que está envolvido, são mecanismos, não é um conjunto de técnicas, mas sim o princípio que vale, e a gente consegue eletrar algumas em função da importância, em função do uso, conforme a gente vai ver mais adiante. é, por exemplo, a terminação natural, que é simplesmente confiar na capacidade da biota nativa, para degradar esses compostos, e a partir disso, se existe apenas um monitoramento. Bastante cruzado, vocês vão ver mais adiante, antes, no levantamento de São Paulo. Outros exemplos, nós temos aí, da biomitricomobil, bioventilação, biofersão, estão associados à injeção de gás, dependendo da reação que a gente quer, ou de oxigênio e de metano, dependendo da biota, da biota, e as biota, e as pessoas, se diferenciam, sempre eu vejo que não tem extração de vácuo. Bom, nós temos a bioavimentação, que é uma técnica clássica, que consiste da adição de micro-organismos com potencial degradador, bioremediador, mais efetivo, pode ser nativo ou melhorado. A bioestimulação, se trata de adicionar fatores abióticos, de forma a favorecer a conversão de determinado substrato de carbono, muito comum a suplementação por nutrientes, por exemplo. Depois temos outros exemplos específicos, como a fico-remediação, a micro-remediação, especificamente quando se utiliza algas ou fungos, geralmente algas, por exemplo, como suporte para reatores, material orgânico vivo ou morto, muito utilizado como suporte para a absorção de metais. e fico-remediação, só para deixar claro o que eu penso, que fico-remediação, apesar que vai ter a professora depois falando especificamente sobre ela, e o que nós estamos na nossa conversão nós concordamos, fico-remediação é uma técnica de bioremediação, apesar que a CTR se chama uma coisa de bioremediação, fico-remediação classificada separadamente. A questão da tecnologia, a tecnologia não é só conhecimento, são as ferramentas, os materiais, etc. é um conjunto definido de tecnologias, temos aí uma tecnologia milenar, que é a compostagem, forma de degradação, de conversão da fase sólida de algum resíduo, via a decomposição aeróbica ou organiza os termofílicos, o landfarm, que é uma possibilidade de se contaminar no ambiente não contaminado de forma a manejar e favorecer a degradação desse composto. Outros exemplos também, como as biobidas e os derivados, são muito parecidos, na realidade, o princípio é o mesmo da compostagem, com a variação no manejo. biofiltração extremamente importante para efluentes, como no caso dos treatment filters, que são a base de todo o sistema de tratamento de efluentes domésticos durante o setor urbano. Outros exemplos também de tratamento de efluentes como a água de estabilização, as próprias, os toques apenas, que ultimamente é a única coisa que a gente faz quando o composto é muito cabeludo de que não sabem fazer, a água por água, impermeabilidade, em terra, em tapa, e seja o que a gente quiser. Em alguns casos é só o que a gente tem. Não vamos longe, não precisa ser um grande contaminante. O nosso bicho urbano hoje, todo ele está sendo, a grande maioria está sendo disposta em anteiro. E assim, várias outras técnicas, as biobarreiras, que são formas de proteção física e depois se trata, depois de contido o contaminante ele é tratado química ou biologicamente, as técnicas de bioestruting, que é um tipo de bioventilação e constração de vapor e por aí vai. Os biobreatores que são bastante comuns para remediação de metais, então é um compartimento, seja lá como for, cilíndro, deitar de terra, roda, não roda, em que ali são adicionados os nossos micro-organismos, enzimas, seja lá o que for, que fazem esse papel de motorzinho que vai dar conta dessa reação. Bom, isso é uma... Obviamente, também gastei um tempo para fazer este gráfico, que era uma ideia de mostrar todos os mecanismos, estratégias e tecnologias e os principais contaminantes, mas vocês nem com um binóquio vão ser enxergados. Então, aqueles que foram meus alunos de seminário, por favor, não me condenem, porque eu sempre dizia não façam. A minha apresentação estava bonita, na conversa. Mas é só uma ideia de mostrar toda essa tentativa de juntar tudo isso. Na realidade, este é o escopo da bioremediação. A bioremediação, há muito tempo, deixou de ser um tipo de alquimia, um tipo de feitiçaria, etc. Isso aí é a disciplina da bioremediação explícita. Disciplina, com seus conceitos, tecnologias, técnicas, estratégias, tudo definido. E, obviamente, com um objetivo, limpar o planeta. Só para vocês terem uma ideia nessa ideia, nessa questão, em termos de resumo, este é o dado da certeza que, em classifica, só para a gente se enquadrar, as técnicas de bioremediação são essas. A preferida pelos geólogos é Pantendrit, que é um, do ponto de vista da remediação, pode ter, para mim, pode parecer pariativo, mas se é preferido. Conforme eu disse, como nós não conseguimos convencer de uma forma cabal que a nossa disciplina funciona, a indústria sempre tem que se aproximar das soluções mais rápidas. E a legislação também apoia esse tipo de iniciativa e a gente acaba cada vez mais retornando para alquimia. mas aqui para vocês terem uma ideia, em verde estão todas as técnicas que podem ser classificadas como de bioremediação. Então, se vocês pensarem, tem 10, 20% é Pantre 3, 10% é bioremediação. única e exclusivamente por causa da atemação natural. Aqui, pessoal, a atemação natural é uma forma de o seguinte, está no sítio contaminado, deixa e faz o monitoramento. É uma bioremediação de preguiçoso. mas para quem está sendo multado, para quem está sendo feita com a quarta no pescoço, etc., é uma possibilidade. Então, é confiar no papel que os microaguinhos dos nativos podem ter para eliminar esse contaminante. Então, é uma técnica de remediação, mas é uma técnica bastante fácil, porque simplesmente é esperar que a coisa ocorra e monitorar o que eu tenho que dizer que está funcionando antes e depois, porque se a contaminação continua a contaminação. Bom, passando então às limitações, que foi a coisa que foi bem enfática na solicitação, no título da palestra solicitada, limitações, então, obviamente, a gente tem que comentar sobre os problemas relacionados à bioremediação e que, na realidade, não são problemas, são fórmulas, a gente, na hora de estabelecer a nossa estratégia, conseguir desviar e fazer com que ela tenha sucesso. Eu não encaro como problemas. Mas, obviamente, não podemos achar que todo composto pode ser biodegradável. Ela tem muitos compostos que, dependendo da concentração, uma toxidez muito alta, simplesmente, agem como biocidas. Então, uma grande maioria dos autores colocam isso. A bioremediação é restrita àqueles compostos que são notadamente biodegradáveis. E não é bem assim. Tem se demonstrado que a exposição de determinada contaminação em um determinado tempo pode ser restanada em organismos daquele mesmo ambiente, simplesmente por mutações naturais e algumas alterações. Outra coisa que é difícil da gente demonstrar é aqueles belos resultados no micropróxico no laboratório e depois ir para mover isso para o campo com uma escala maior. Isso é incomplicador. Porque uma coisa é necessitar ir no laboratório com todas as condições possíveis controladas. Você sabe o que está acontecendo certo agora. O campo é outros 500. Bom, a questão das misturas complexas. Nós nunca temos só um problema, nós temos um monte de problemas. E às vezes nós não podemos simplesmente esperar que um coitado de um micro-organismo, um coitado de uma planta faça tudo e consiga sobreviver nesse inferno de poluição. Não é comigo. Uma outra coisa que é extremamente importante é essa questão do tempo. Necessita um tempo maior. Não é uma solução imediata para a indústria ser um pesadelo. E para nós também, que é dessa forma que a gente vai conseguir que a coisa monte. Bom, tem questão aí dos metabólicos secundários, que pode ter algum problema de oxidez. É praticamente impossível controlar os e monitorar os volates e os orgânicos, principalmente em atividade de exito. E temos também aí um artigo de ilustração. Alguns exemplos de técnicas em cito, como a bioventilação, bioasparding, bioaspersão, uma bioamentação e uma cera de limitantes abióticos. É complicado no campo manter as condições ambientais adequadas para a sua turma. O tempo é maior. O monitoramento é complicado. As técnicas em cito, as mais conhecidas são a compostagem, a biobilha, o land farming, demandam uma área maior, um custo maior, o tempo é maior. E tem a questão da diminuição da disponibilidade do substrato, no caso do contaminante para brigadar e por aí vai. E por último, eu acho assim, dentro das limitações generais, a questão da legislação. Nós não temos nada que favoreça a tomada de decisão por um industrial, por uma pessoa da indústria que diga, olha, se vocês adotarem essa técnica, vocês vão ter algumas vantagens ou alguma coisa em troca, vocês vão poder exibir o selo assim, 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 o que leva em termos de legislação, a gente acaba ficando limitado, principalmente pela questão da performance. A legislação não estabelece nada em relação à performance, então, se você não tem como avaliar adequadamente se funcionou ou não, você fica um pouco que perdido nesse aspecto. e as específicas para o que nós estamos, a gente acha que só porque é um micro-organismo a gente pode fazer acontecer, mas não é bem assim, eles também têm as suas limitações, por exemplo, simplesmente lidando limitações micro-medas, crescimento inicial sempre é crítico, está montando ele em uma situação complicada, situação estressada, crescimento inicial é crítico. Temos também possibilidades de mutação, transferência horizontal de gene, não indução de enzima, presença de metabólicos tóxicos, é muito difícil também fazer o enriquecimento de populações específicas, aquelas com habilidade para fazer, exercer algum efeito de degradação. Há questões ambientais, pessoal, a diminuição do substrato somente o preferencial, a perda de nutrientes, a questão dos inibidores, tudo isso são formas de fazer com que as tecnologias se expressam de uma forma melhor e de uma forma mais eficiente. E assim vai, isso que o extrato, o extrato aí nós temos contaminante, contaminante em baixa concentração, tem que levar em consideração a estrutura química, a solubilidade, a toxicidade, por aí vai. A questão do aeróbio versus anaeróbio, dependendo do tipo de fonte de acertores, dependendo das condições de óxido, redução dependendo da população presente, nós vamos ter limitações de toda a horta para degradar. Biodisponibilidade do contaminante, nós temos aí as reações de superfície, de absorção, de complexação, que pode diminuir a disponibilidade do contaminante e consequentemente diminuir a fonte de substrato para o degradador. A questão do substrato e metabolismo, nós temos aí uma série de coisas relacionadas ao tipo de concentração do contaminante, fontes alterativas de carbono e principalmente as interações de problemas que a gente nunca considera, principalmente as negativas do tipo competição, infelição, ameaçamento, muito certo. Os problemas de transferência de massa em um ambiente como o solo é complicado a questão da difusão de oxigênio, a difusão de água, a difusão de nutrientes, a questão da amecibilidade também é um outro fator que afeta a sustentabilidade e a disponibilidade desses contaminantes. Então, na realidade, eu não quero assustar com esse monte de limitações, porque na realidade a professora Marcia veio aqui fazer uma catequese da biologiação, vamos tentar pensar em termos de avanço. Então, pessoal, a gente tem aqui em termos de avanço um resumo da palestra de Guarapari, em que foi solicitado insumos biotecnológicos. Então, tem uma série de insumos relacionados à possibilidade de implementar o que a gente tem nas técnicas e na bioremediação como um todo, como, por exemplo, bioprospecção. Bioprospecção não só de micro-organismos altamente degradadores, altamente eficientes, mas de genes, de rotas metabólicas, plantas e micro-organismos existentes, possibilidade do uso da engenharia genética, expressão de genes no ar de eficiência, expressão de canais, de proteínas envolvidos na remoção de metais, etc. Tem um caminho bastante interessante. A bioremediação preventiva também é um outro conceito recente, o que a gente pode fazer antes do problema começar a ocorrer. A bioinformática favoreceu bastante a sistematização de dados nesse novo mundo da meta tudo, a meta genômica, a meta não sei o que, a bioremediação é extremamente importante. A bioinformática. Bioprocessos, basicamente é usar todas essas tecnologias que foram desenvolvidas para inoculantes, para constrócio, etc., aplicadas para bioremediação. Uma outra possibilidade, pessoal, então, é fazer uma abordagem um pouco mais diferenciada. Na realidade, quando falar de bioremediação, a gente não pode mais pensar simplesmente em uma... Isso não foi o que disse, foi alguém no final da década de novembro. Não existe mais essa como um organismo, uma rota, um contaminante e acabou. Pensar assim, dessa forma reducionista, é praticamente um tiro no pé. Nós temos que pensar que, na realidade, nós temos aí um conjunto um conjunto de substâncias, de estruturas químicas que são os contaminantes. Nós temos todo o universo catabólico, os micro-organismos. Temos também toda a... Este é o espaço da bioremediação, pessoal. Desculpa, não está aparecendo a luzinha aí. Esse negócio arremontado é o espaço da remediação que está entre... está ali junto essas substâncias numa mistura complexa, intrincada de... desse ambiente catabólico e, obviamente, um cenário totalmente de poluição. Então, esse aqui é um mundo que muda... Fazer esse tipo de abordagem, se não for da forma sistêmica, não tem outra possibilidade. Bom, fazer uma abordagem sistêmica envolve esse tipo de análise de complexidade multiscala. Também, era a minha intenção que ficasse bonitinho. Nós começamos lá de cima, poluente, fatores abióticos. Então, começamos do ecossistema, do mais alto nível de complexidade de palma menor até chegar no gene das enzimas que vão ser reduzidas e desgradar esse material. Então, essa é a ideia que foi por trás da biologia deste universo do sistema biológico. Até chegar na biologia sintética vai um pouquinho mais ainda. Na realidade, a ideia, hoje em dia, existe uma grande quantidade de bancos de dados. Tem uma na Universidade da Minnesota que tem uma infinidade de dados de biodegradação de rotas e enzimas, tudo relacionado a biodegradação e remediação que tu pode acessar e construir a ideia hoje que se está se pensando em que não existe mais, não pode-se mais apostar simplesmente num micro-organismo. Se pensar no que eles chamam de metabolismo total, ou seja, um conjunto de gênios, um conjunto de atividades fazendo a degradação total. Como falam, eu mostro a uma realidade no momento que tem essa multiplicação de gênios se difundindo pela célula e pela comunidade dentro daquela escala que a gente mostrou anteriormente, é possível que o problema seja eliminado dentro dessa ideia de metabolismo total, ou metabolismo sem fronteira. A mesma coisa pode ser pensada também para substâncias químicas, que é o que nos interessa. O que nos interessa em termos de remediação, eu tinha isso, agora eu tenho isso. Que é, não deixa de ser, um enquadramento dentro da ideia de metabolômica. Nós temos aqui o metabolômico que praticamente não interage com o meio, o difusível que tem alguma excreção e esse metaboloma periférico que a gente tem o máximo de possibilidade de uso de possíveis substâncias com alguma influência na bioremediação ou propriamente já o produto da bioremediação. Então, essa é a ideia de metabolismo, de metabolismo total, de metaboloma e também a possibilidade de dar de um novo conceito que foi descrito também recentemente das panzinas, que é a mesma ideia do metabolismo sem fronteira. Então, um conjunto de enzimas se reúne para resolver o problema. Uma atividade específica com uma determinada reação que vai levar um determinado determinado especial a um produto final. Todo mundo muito idêntico é todo mundo concorrendo para eliminar o problema. Essa aqui também é uma outra abordagem que de um tempo ficou bonitinho, desculpa, minha linha. uma forma de expandir, de melhorar esse potencial uma forma essa primeira que uma bactéria tenha todas as suas rotas bioquímicas capazes de degradar esses extratos. Outra possibilidade seria o consórcio de bactérias fazendo a mesma coisa ou até a possibilidade de interação de bactérias não degradantes de forma que não faça elas ficarem efetivas para a degradação. Bom, o próximo passo então a abordagem sistêmica se junta para a engenharia genética se junta para a bioinformática nós podemos chegar a tal biologia sintética. Qual é a ideia da biologia sintética que nós com esse banco de dados que já existe de degradadores com este background todo de biologia molecular que nós temos conseguimos fazer o nosso próprio microbanismo esse aí é o caso daquele daquele microbanismo que foi publicado na Science aquele microbanismo do professor Venter que foi totalmente multiplicado esse DNA foi totalmente construído tinha uma série de de genes de degradação e todos eles foram expressos ou seja isso é uma prova final que a biologia sintética pode ocorrer mas recentemente a gente tem a gente tem a ideia da abordagem ômega depois da pós-genômica tudo virou ômega agora então a pós-genômica é uma coisa do outro mundo hoje já é banal e a gente já nem mais está falando para ela e já estamos tentando outras ômigas na realidade conforme eu disse para nós o que interessa mesmo é saber este ambiente catabólico identificar o microbanismo adequadamente saber como é que ele responde ao ambiente químico e como é que ele as posições da parte biótica então essa é uma excelência um pouquinho mais do microbanismo e aí então vem esse outro tipo de escala que é um conjunto das cidades cúmicas que estão em evidência nós começamos com a genômica que no início nos dava uma ideia do que nós tínhamos em termos de microbanismo nós tínhamos a ideia de potencial não sabia se eles estavam funcionando inventaram a transcriptomica para ver se esses genes estavam sendo expressos estavam sendo transcritos aí depois vem a proteoma porque a proteoma é o resultado final é o DNA te dá uma ideia que o potencial interessa ainda saber se o negócio está funcionando está saindo do outro lado aí vieram uma proteômica e da proteômica supostamente para nós na área de remediação não se interessa com o resultado final então por que não do metaboloma e aqui mais recentemente a gente também já inventou a interatômica que é uma expectativa de proteoma funcional de identificação de proteoma funcional ainda tem mais a fluxônica então tem muita única aí para a gente servir lá e na nossa audiência de deficiência econômica então a gente fica simplesmente olhando de longe mas com uma ideia de avanço voltamos novamente então a nossa a nossa visão sistêmica da coisa de complexidade que a gente escala para a gente chegar então à mesma situação aí pessoal é uma tentativa esse trabalho ainda no pré-op não tem nem data eu peguei no domínio passado e desculpe deixei ele deixei ele em em inglês mas é uma ideia de como que a gente uma coisa é o seguinte é verificar aquele festival de únicas e outra coisa como é que botar isso uma coisa palpável então aqui é uma tentativa desses autores muito recente de mostrar como é que a gente pode fazer essa abordagem sistêmica como é que entendendo o ecossistema a comunidade a população a célula o proteola o genoma e a genômica e a transcriptor então esse é só um exemplo que o autor apresenta e aqui é uma confirmação dessa abordagem dessa abordagem sistêmica usando essa tentativa de esse aqui é o exemplo do golfe doméstico daquele vazamento que teve na plataforma todos esses autores é trabalhado com essa ideia da abordagem sistêmica para tudo voltado para a remediação para vocês terem uma ideia da importância desse assunto todos esses que estão negritados aqui esses trabalhos que estão negritados foram publicados na Science então não estamos falando de mesmo isso estamos falando de novidade aqui tem um outro exemplo um pouco mais complexo o triclometano na região com dois quilômetros de contaminação uma pluma com cinco até 300 ppm de tercloretano de gloretano e outros órgãos explorados e se usou essa abordagem sistêmica para tentar entender um pouco mais o papel dos micro-organismos como a gente pode melhorar a eficiência deles nas técnicas convencionales de remediação bom em termos de perspectivas na realidade eu acho que temos de contaminação isso nós estamos engateando e para ter uma ideia clara qual é o nosso problema a consolidação a consolidação da bioremediação nesse cenário é complicada ainda porque nós não temos nenhum tipo de incentivo nem financeiro nem legislação nem governo nem nada nós ainda estamos vamos dizer assim apesar de nós termos todo o background todo o suporte técnico-científico nós ainda estamos sendo encarados como alquimistas e essa conscientização não é não é minha não é de vocês é a conscientização da indústria que gera o resíduo legislação conforme eu disse hoje o principal problema é isso a gente não tem não tem situação que diga que meça apenas a performance das técnicas de remediação mas se não mece fica naquele próximo bom em relação a experimentação e a liberalização desses avanços principalmente da biologia sintética da abordagem da ômega para nós está um pouco distante a gente está a gente vai saindo servidando por aí para ver o que faz na realidade a nossa experiência começou com proteômica gatinhamos muito com 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 a questão metodológica depois conseguimos um contato agora na Universidade da Colabó com a Metabolômica e acho que isso aí já está bom para nós saber se porque hoje com as novas técnicas de proteômica tu consegue identificar as proteínas identificar a funcionalidade identificar se elas estão sendo expressas e associa a interatônica que são essas são essas coglomeradas de proteínas que dão a ideia de um problema funcional junta com o metabolismo que é o produto final eu acho que dá para a gente quebrar o pé não ficar tão atrás da coisa bom então eu agradeço mais uma vez desculpa não passei um pouquinho do tempo acho que não é não se esquece do tempo ainda então tá bom obrigado e continuo o pessoal Obrigada.